Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Liliane de Artes Visuais. Hoje a gente vai conhecer um grande artista brasileiro chamado Arthur Bispo do Rosário. Vamos ver um trecho das obras dele e depois a gente retorna para a nossa aula. Ele dizia ouvir vozes, acreditava mesmo que tinha sido enviado por Deus aqui na Terra. Gente, ele viveu cerca de 50 anos internado como louco aqui na antiga colônia Juliano Moreira. Neste ambiente adverso, ele criou uma obra admirável e admirada por muita gente no Brasil e no exterior. Ele mostrou que o ser humano, mesmo com deficiência, pode ser reconhecido, pode ser amado, pode ser querido. O centenário de nascimento do Sergipano de Japaratuba, Arthur Bispo do Rosário, é o tema de hoje do programa De Lá Pra Cá. Arthur Bispo do Rosário nasceu em Japaratuba, no Sergipe, no dia 16 de março de 1911. Foi um artista plástico brasileiro que criou mais de 800 peças com materiais vindos do lixo e da sucata, além de roupas e lençóis. Arthur Bispo do Rosário trouxe para o cenário artístico a discussão entre arte e loucura. Representante do Brasil na Bienal de Veneza de 2013, você conhece agora um pouco mais da vida e obra deste, que é considerado um dos maiores artistas contemporâneos brasileiros. Aos 16 anos, foi inscrito pelo pai na Escola de Aprendizes de Marinheiros. Bispo do Rosário foi campeão sul-americano de boxe. No dia 22 de dezembro de 1938, as vozes disseram para Arthur Bispo do Rosário que ele precisava vir até a Igreja da Candelária, aqui no centro do Rio de Janeiro, para julgar os vivos e os mortos. Depois de perambular pelas igrejas da Rua Primeiro de Março, ele acabou no Mosteiro de São Bento, de onde foi encaminhado para o Hospício dos Alienados na Praia Vermelha. Ele tinha 27 anos e ouvia vozes desde criança. Lá, foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide. Em 1939, Bispo é transferido para a colônia Juliano Moreira, onde ficou por mais de 50 anos. Teve um surto, né? Ele se dizia ter recebido uma mensagem de Deus, né? Que tinha que fazer, se apresentar e apresentar o mundo para Deus. E em função dessa construção delirante e para dar conta disso, ele começou a produzir um trabalho incrível, né? E essas miniaturas são representações? É o material existente na terra do uso do homem. É uma representação de tudo que existe na terra? É, é um trabalho que existe. E você vai se transformar em Jesus Cristo? Como é que é? Ah, não vai ter salvado não, pai. Você está falando com ele. Aham. É, é um trabalho que existe. Aham. Vai se acertar quem enxerga, para quem não enxerga não dá pé. A colônia é assim, né? A colônia, ela teve o seu trabalho inicialmente, ela começou em 1925, né? Ela começou no seu início, era uma proposta de vanguarda inovadora, que era de reabilitar as pessoas pelo trabalho, né? Em pouco tempo, a colônia começou a ficar sendo um depósito de pessoas. Sem ser catalogado ainda como artista, né? Foi catalogado como louco e a partir daquele espaço ali de condenação social, foi o espaço onde ele pôde criar toda a obra dele, que ele dizia que não era arte. E que eu acho que isso é também muito transcendental no que diz respeito à arte como algo necessário para você ter lucidez, para você sobreviver, para você não enlouquecer. Eu acho que ele encontrou uma saída através da arte, que é através da criação, que eu penso que é a única saída que um sujeito pode ultrapassar determinados limites. E eu acho que parte dessa integridade foi porque ele conseguiu uma linha de fuga, não suicidária, que era uma linha de fuga da criação. E eu acho que isso neutralizou em grande parte e ele conseguiu, ele reconstruiu um novo cenário, quer dizer, o que é a arte, se não a possibilidade de criar um mundo não pensado, né? De algo impensável. E ele tem um trabalho absolutamente forte nesse sentido de inventar um novo mundo e de alguma forma conseguiu neutralizar um pouco esse, claro, parcialmente evidente, esse processo de destruição que um paciente sofre dentro de um hospital psiquiátrico. Eu acho que quando a pessoa cria, é a saúde que está em ação, não é a doença. Pela doença a gente não cria, a gente fica paralisado. Quem está com um problemão, até uma enxaqueca, até uma dor, uma perda de um ente querido, ou teve uma dor física, aquela pessoa fica como se deslambendo a si mesmo, recolhida, isolada. Ele não está ligado no mundo e não cria nada, ele sofre, entendeu? Quando você joga um aspecto de saúde, é que você pode criar alguma coisa, ter uma atitude. O criador bispo estava só. Eu diria assim, para a psiquiatria ele estava esquizofrênico, para a arte ele estava só um artista. Muitas peças permitem recontar a história de vida de Bispo do Rosário. Ele é o exemplo de um artista que produziu num espaço de isolamento, num espaço fechado. E aquele sujeito naquele mundo absolutamente fechado em si, ele produz uma obra que vai ganhar um... Vai trazer esse elemento de novidade. A construção desse artista, Bispo do Rosário, é uma construção como qualquer outra construção. É um discurso. É um artista, é um crítico de arte, Frederico Moraes, que um belo dia, em 1993, se não me engano, resolve fazer uma exposição da obra do Bispo num museu de arte moderna. E peitou meio mundo para fazer aquilo. Mas é óbvio que, quando ele toma essa iniciativa, ele, como um crítico de arte, está chancelando uma obra, que até então, meia dúzia de pessoas conheciam. O Hugo Denizar conheceu, o Walter Firmo, algumas pessoas curiosas que sabiam da existência do Bispo. Eu faço aqui a garagem, a garagem, o riozinho, a ponte, a estrada, a casa do funcionário, que fica ao lado. Ao lado fica a igreja, atrás da igreja fica a portaria, passando ônibus. Aqui é o jardim, que botei dois bancos. O piscanalista Hugo Denizar teve a oportunidade de entrevistar Bispo e registrar em vídeo o trabalho do artista em 1983. Você faz várias coisas ao mesmo tempo? Aí, de acordo com... faço um nome aqui, faço outro ali. É assim, de acordo com o tempo que eu tenho. Com o quê? Com as horas que eu tenho, que eu passo durante o dia, até a noite mesmo, eu trabalho aqui. À noite? À noite. Você dorme bastante? Ah, pouco, pouco. Você dorme muito pouco? Que horas você dorme? Pouco. Pouco porque eu vou me deitar e fico escutando as vozes. Já fiz isso, já fiz aquilo. Amanhã eu quero que faça isso, faça aquilo. E assim eu passo à noite. Quando eu fui trabalhar na Juliana Moreira, fui fazer uma pesquisa lá, a minha questão era saber se havia algum daqueles pacientes mantinho, apesar de todo esse massacre, choque elétrico, camisa de força, quimicoterapia, porque havia a possibilidade de algum deles terem algum tipo de singularidade, manter algum tipo de resistência a essa degradação. Dado que a única maneira de você resistir a uma degradação é criar uma obra de arte, então o que eu procurei dentro da Juliana Moreira, seja no bispo, seja em outros pacientes que não eram tão exuberantes quanto o bispo, mas que tinham a mesma questão, porque ali ou você resiste ou você morre. E isso, em primeiro lugar, eu descobri que os pacientes mantinham uma certa, através daqueles, abaixo daqueles uniformes azuis ou cinzas, eles tinham toda uma arte ligada ao corpo. E aí, eu conheci o bispo nesse movimento, sendo que o bispo tem uma exuberância e uma força que esses outros pacientes não têm. As vozes que ouvia refletiam diretamente na arte de bispo. Se existe limite entre a loucura e a consciência, foi nele que Artubispo do Rosário se expressou. Hava aquele espaço, com todos aqueles trabalhos, que se modificavam o tempo inteiro, que era praticamente impossível você qualificá-los, organizá-los. Você não conseguia aplicar aquilo ali a um projeto disciplinar, porque ele desmarcava isso o tempo inteiro. Aquilo ali era uma espécie de organismo vivo que se modificava o tempo inteiro e que era fascinante, porque a instituição não conseguia, não tinha nem cultura, nem sensibilidade, nem interesse em entender aquilo. Talvez até fosse ótimo, porque senão eles destruiriam aquele trabalho. Bispo não se via como artista. A intuição e o olhar descomprometido foram seus maiores aliados na produção de mais de 800 obras. O mais interessante é que ele não vende nada para ninguém. Não é para vender, né? É para ele, é recordação dele. Mas tem tanta coisa ali. Não é recordação para vender, não é recordação para as pessoas que lhe cuidam. Para as pessoas chegarem e verem, né? Não, para as pessoas que lhe cuidam. Ele é capaz de fazer, viu? É, isso não é qualquer pessoa que tem capacidade, né? Isso é uma glória para o senhor, né? Não, não é glória não. Eu sou obrigado, senhor. Eu não pudesse fazer nada disso. Não, eu estou dizendo, mas que o senhor tem honra em fazer essas coisas, não tem não. Não, não, senhor. Não, não, né? Eu sou obrigado. É. Eu sou obrigado, você não fazia. Ele está a vista. É. O bispo não fazia aquele trabalho, com pretensão de expor no museu aquele trabalho, era a única maneira que ele conseguia, digamos assim, lutar, né? Mas ele não perdeu a delicadeza, apesar disso tudo, em construir um trabalho sensível, superinteressante, com restos de lixo. Ele desfiava as roupas para pegar o fio e costurar aquelas bandeiras, né? Pedaço de cabo de vassoura. Enfim, ele trabalhava com o lixo da instituição. Aliás, a instituição o tratava como lixo. Nesse sentido, há uma analogia perversa entre uma coisa, só que ele conseguiu criar uma obra de arte e a instituição conseguiu assassinar e destruir milhares de pessoas que, curiosamente, entravam ali e nunca mais saíam. No filme, Bispo pode ser visto vestindo uma de suas obras mais conhecidas, o Manto da Apresentação. Ele conseguiu transformar a vida dele numa obra de arte. Isso dentro de uma instituição psiquiátrica, eu diria que é quase impossível. Mesmo sem se considerar artista, passou a ser um dos artistas mais importantes do cenário artístico brasileiro, né? Então, ele conseguiu espaço ambiental de Veneza, enfim, Londres, enfim, percorreu o mundo inteiro, né? E levando o nome do Brasil nisso, né? Tanto nessa fronteira, né? De arte e não arte, né? Então, a arte seria um pouco esse lugar de uma autopoese. Capacidade que o sujeito tem de produzir algo que é muito significativo para ele e, sendo muito significativo para ele, acaba incendendo esse lugar propriamente de uma produção biográfica. Aquilo ganha uma outra dimensão. Aquilo se inscreve no mundo. Na Caixa Cultural está em cartaz até o dia 10 de novembro a exposição Valter Firmo, um olhar sobre o Bispo do Rosário. As 25 fotos foram feitas em 1985 e só agora estão sendo exibidas para o grande público. Bispo do Rosário foi o maior destaque da Bienal de Arte de São Paulo em 2012. Ganhou uma ampla retrospectiva em um museu de Londres e é um dos representantes do Brasil na Bienal de Veneza de 2013. Eu acho que a maior contribuição dele é mostrar que, apesar de todas essas contingências e violências que uma pessoa sofre, porque nada justifica, em relação a uma pessoa que tem um baque na sua trajetória, ser tratada como os internos de uma instituição psiquiátrica são. Observe a obra chamada 20 Garrafas, 20 conteúdos sem data do Bispo do Rosário. E responda, o que está guardado dentro dessa garrafa? Por que o Bispo arrumou dessa maneira, ou agrupou dessa maneira as garrafas assim? Que significado essas garrafas amarradas, cheias de conteúdos diferentes, tem para você? Você arruma as suas coisas de um modo bem particular, do seu jeito? Na página 43, você observa duas obras de arte do Bispo do Rosário, chamado Planeta Paraíso dos Homens e Tamancos. Observe essas duas obras de arte e comece a responder. Você reconhece esses objetos? Olhando para eles, você reconhece eles? Como o Bispo arrumou os objetos? Você colocaria esses objetos de arte em sua casa? Aonde você colocaria para decorar a sua casa? Na página 44, a gente tem mais três objetos, três obras de arte feitas pelo Bispo do Rosário. Uma se chama Moedas, é um carrinho cheio de moedas. O segundo é tipo um navio e ao mesmo tempo um carrinho chamado Vinte e um Veleiro. Ele é feito todo de madeira e tecido que ele mesmo bordava. No terceiro, a gente tem um carrossel. Que é aquele brinquedo que tem em parques de diversão. Feito por ele, todo feito por ele. Tem bordado, tem pintura, tem também ali os cavalinhos que ele mesmo montou. Agora faça o seu desenho. Desenhe diversas vezes o mesmo objeto. Então você tem que repetir, repetir, repetir o mesmo objeto. Escolha um objeto que seja muito importante, bem legal para você ou que tenha um sentido especial para você. Você também pode fazer, tipo o Bispo Rosário fazia, como se fosse uma escultura. Reunir os objetos na sua casa e montar um do lado do outro. E no final, coloca o seu nome, a sua turma, tira uma foto e envia no Google Classroom da aula de Artes Visuais da professora Liliane Tereza. Até a próxima aula!